Esta aula envolve a resolução de um laboratório que foi desenvolvido em aula anterior pelos alunos. Eu recomendo que você faça o laboratório, tente fazer o laboratório, num ambiente online que nós disponibilizamos para isso antes da aula, porque como ele é uma correção do laboratório, é possível que você não entenda o que eu estou falando. Você pode ler o desafio e resolver o laboratório nesse link aí, que também vai estar disponível na página desse vídeo. Eu vou mostrar para você aqui como é que é. Então, esse link te leva a esse site aqui, e ainda estamos resolvendo esse roteiro 1, em que a gente está usando estruturas. É a segunda parte de um outro vídeo que eu também estava resolvendo esse exercício. Então, a seguir agora, apresentamos o vídeo. Vamos ver as soluções. Ah, eu não vi as soluções para a minimização dos parâmetros. Aqui, esse aqui foi o Gabriel 1. O Gabriel 1, ele fez... Aqui ainda não é o de múltiplos empréstimos, é aquele da minimização dos parâmetros, que eu não olhei isso, né? O da minimização dos parâmetros, o Gabriel 1 fez um vetor, é isso? Sapecou em maloc, cadê? Foi esse aqui, né? Hã? Fez um vetor. Vamos ver o Gabriel 2, o que o Gabriel 2 fez. Ó, o Gabriel 2 já partiu para o struct. Tá? Typedef. Todo mundo sabe o que é Typedef? Sabe, né? Vocês estudaram o Typedef, né? Tá bom. Ah, só para checar, né? Então, é... Aí ele fez o quê? Ele usou um struct para as coisas, tá vendo? E aí, usando o struct, ele minimizou os parâmetros. Certo? Tudo bem? Bom. Vamos ver o empréstimo final aqui, que eu não lembro de quem é. Ah, é do Álvaro. O Álvaro também usou um struct. Beleza. Tá. Aí ele usou... Esse aqui ficou bacana, hein, Álvaro? Ele usou aqui a... A primeira função para pegar os valores e sapecar dentro do struct. E retornou o struct. E... Depois ele usou o struct como estado aqui, né? Criou um static e foi para frente aqui. Legal. Então, isso realmente minimizaria. Então você começa a pensar o seguinte. Guardar o estado de alguma coisa pode ser parecido com... Vamos lá. A gente está criando um conceito junto aqui. Criar uma estrutura. E essa estrutura guarda os dados. Não está bom assim? Isso pode ser o que a gente chama de estado. Hum. Está ficando legal isso. O que é estado? Estado quer dizer que é um conjunto de dados que eu guardo. Vamos pensar no conceito do cara que está comprando a passagem. Não são vários passos? O que eu tenho que guardar de um passo para o outro? Uma coisa que eu chamo de estado. O que é estado? É um conjunto de variáveis. Que lá na frente a gente vai passar a chamar de atributos. Mas calma lá. A gente não chegou nos atributos ainda. A gente está falando de estado. Tudo bem. Então, o estado, ele se parece com uma estrutura. Então agora a gente vai voltar um pouco para a história. Está certo? Eu ia mudar a ordem desses lives, mas também não deu tempo. É muita coisa, gente. É coisa que eu fiz no passado. Adaptação, novo exemplo. Aí eu não dá tempo de tudo. Mas vamos lá. Agora a gente vai começar a olhar para o que vocês fizeram e vai começar a pensar. Como foi que o modelo orientado a objetos nasceu a partir dessas necessidades que a gente está vendo aqui? Bom, na verdade tem um que tem a ver com o que eu falei antes. Então a orientação a objetos, ela nasceu na programação orientada a objetos. Depois ela se expandiu para as outras áreas e a gente vai estudar um pouco isso. Segundo as fontes históricas, uma das grandes influências da orientação a objetos foi um programa chamado Sketchpad. Que foi desenvolvido em 1962. Cara, eu não tinha nascido ainda e o cidadão já estava usando. Espera aí, deixa eu mostrar para vocês. Eu não tinha nascido ainda e o cidadão já estava usando uma canetinha para desenhar na tela de um computador. Está certo? Era um programa gráfico chamado Sketchpad. Está certo? Em 1962. Está certo? A gente na computação assusta, né? Mas se você pegar os caras da matemática, aí o cara é há três séculos atrás. A gente não, mas não passa de 50 anos quase. Então o que tinha no Sketchpad que influenciou tanto a noção de interface gráfica quanto a orientação a objetos? Uma coisa é, isso aqui influenciou a ideia de interface gráfica, está certo? Mas tinha uma outra coisa que influenciou a ideia de orientação a objetos. O que foi? O cara começou a pensar que ele podia ter aqui à esquerda uma biblioteca, está certo? E essa biblioteca era a biblioteca de coisas pré-fabricadas. Por exemplo, círculos, retângulos, paralelogramos. Depois você podia pensar uma casinha. E aí você tinha a noção de um modelo que ele não chegou a chamar de classe, eu acho, mas era como se fosse um template. E aí você puxava esse template e criava uma instância. O que é a ideia de uma instância? A ideia de uma instância é que esse círculo ou essa casinha, ela poderia ter várias delas, ou seja, círculos, eu posso ter vários círculos. E cada círculo tem um estado, olha a palavra estado voltando, diferente. Por exemplo, tem um círculo que o raio é maior, tem um círculo que o raio é menor. Tem um círculo que está mais para cima, tem um círculo que está mais para baixo. Tudo isso pode ser representado em variáveis com valores, que são chamados de estados. Então essas ideias, elas começaram a trazer, note, isso aqui é uma coisa visual que nós seres humanos estamos acostumados. Então ela começou a unificar o mundo do real, que é o mundo que a gente vê, porque ela começou a puxar. Então esse shooter, ele teve uma sacada, ele começou a trazer para a gente, e vocês vão ver que a orientação ao objeto, ela nasceu toda assim. Trazer para o mundo da computação, o que você vê no mundo real. Gente, agora que vocês têm interface gráfica, celular, isso não é novidade nenhuma. Mas para a galera daquela época... Cara, quando eu comecei a mexer com o programa de computação, não existia a noção de interface gráfica. O cara achava que os meus colegas de sala achavam o cara que eu fui no colégio. Ah, esse cara é um doido. Ele senta lá na frente daquela caixinha, um monte de código. Aí a gente foi mexer com o código para os seus filhos, para onde que ela requer. Está certo? Isso aqui começou a revolucionar, porque os caras começaram a pensar, putz, a forma como a gente pensa o mundo e como a gente representa o mundo, isso aqui deu origem também à noção de CAD. Pensa. O cara pensava assim, olha, eu tenho vários objetos no mundo, e esses vários objetos podem ser pensados dentro do meu software, como instâncias de uma classe. Então, essa foi uma grande influência. Aqui, uma tela maior do Sketchpad. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não pergunta quanto esse cara usou de memória para fazer isso, que vocês vão ficar assustados. Naquela época a gente usava tipo 4K de memória. K? Não estou falando mega, não. K de memória. 16K. Era o que a gente tinha naquela época. Aí veio o LISP. O LISP é uma linguagem lindona. Alguém já mexeu com o LISP aqui? Ela é venuscona, tá? É, tipo... Ela é a segunda linguagem de alto nível mais antiga, depois do Fortran, que ainda é usada hoje. Está certo? Então, Fortran é mais antigo. Se você mexe com o Fortran, não fala que mexe. Aí eu já mexi com o Fortran. Foi um tempo difícil da minha filha. Eu precisava de dinheiro, certo? E aí me contrataram, né? Ah, você precisa... Aí eu tive que trabalhar com o Fortran. Mas assim, a gente não sai falando por aí para todo mundo não, tá gente? Então, quem gosta de Fortran deve estar me odiando. Bom, é... Peraí, deixa eu só botar. Lá está a lista de presença. Então, o LISP... L virou uma família de linguagens, tá certo? Tem linguagens modernas? Alguém já mexeu com Clojure? Ah! Como é teu nome? Tiago. Tiago. Ah! Alguém mexeu com Clojure. Galera, o que vocês estão fazendo em casa? Facebook? Ah, pelo amor de Deus. Júpiter não conhece. Clojure não conhece. Ah! Então, Clojure é uma das linguagens que é descendente do LISP. Apesar de o LISP em si... Ah, o LISP original ele já mudou muito. Tem muitos outros assim. Ele não ser assim a Popstar, ela influenciou muito as linguagens, tá certo? Hoje é dia 7, né? É. Só passar a lista de presença aqui que eu esqueci, gente. Só um minutinho. Então, o LISP, ele virou uma linguagem... Ele virou uma linguagem muito usada. E ele foi responsável por muita coisa, tá certo? Ele influenciou muita coisa, tá? Por ter sido a segunda linguagem, em várias coisas, estruturas de dados como árvores, muita coisa nasceu aqui no LISP, tá? E você vai encontrar gente que cita, inclusive cita esta parte do manual do LISP. Isso aqui está no manual do LISP. Eu esqueci de botar a citação aqui, eu tinha que ter colocado. Mas isso aqui está na referência lá no fundo, tá? Então, isso aí é do manual do LISP, tá? No manual do LISP, ele fala o seguinte. Ele cria um negócio chamado Association Lists. E aí, por que eu trouxe isso agora? Porque a gente vai começar a fazer o que eles fizeram naquela época. O que é Association Lists? Association Lists vai ser uma estrutura, tá certo? É uma lista com propriedades. E essas propriedades, elas são ligadas ao que ele chama de Atomic Symbols, que são algumas vezes chamadas de objetos. Então, essa é a primeira referência que se tem registro de alguém falando assim, olha, gente. Isso aqui eu acho que é 62, por aí, não sei. Pouco depois da lista. Olha, gente. A gente tem um negócio aqui, que são esses Atomic Symbols, que a gente está entendendo eles como se fossem objetos. Oi. Que esses caras a gente está chamando de objetos, certo? Então, a gente está começando a ver a gestação do que se tornaria uma linguagem orientada a objetos, tá certo? Bom, então agora, eu quero desafiar vocês ao seguinte. Vamos lá. Vamos pensar... Não, eu estou errado. Não, Java não. C++ não. Então, nessa versão, a gente viu que o módulo... Assim, que a gente teve várias vantagens, né? O módulo expõe apenas interfaces e ele contém o estado. E o problema é que o módulo funciona apenas como uma instância. Essa é a última solução que a gente fez. O uso de múltiplas instâncias é possível, mas é complicado. Tá certo? Bom, agora, a gente vai para o struct. Tudo bem? Tcharam! Struct no pedaço agora. Então, a solução do struct... Qual é? Bom, você vai definir um careta chamado struct. Certo? Aí, eu fiz lá o type def, struct, defini a minha estrutura, e nem o nome para ela. Na verdade, esse nome é o nome do type def, porque o C tem aquela coisa chata que tem o nome da estrutura e tem o nome do tipo. Vocês sabem isso, né? O nome da estrutura vem antes, o nome do tipo vem depois, aquela coisa chata. Todo mundo sabe isso, né? Lembra? Lembra, né? Bom, eu usei o nome do tipo que eu não sei o que eu fiz, os quais escrevemos struct, struct, struct. Então, o tipo se chama empréstimo. Tudo bem? Aí, o que eu fiz? Eu enxuguei meu módulo e o novo empréstimo agora recebe a minha struct e dá os valores. E a próxima parcela também recebe o struct e dá os valores. Tudo bem? E aí, ainda não é múltiplas instâncias, está certo? Mas o que isso me permitiu? Agora eu digo assim, um empréstimo, eu dou os valores e aí eu calculo o novo empréstimo e faço esse fórum. O que eu consegui fazer agora com o struct? Eu consegui empacotar dentro de uma única estrutura todo um conjunto de dados que eu vou chamar de estado de alguma coisa que eu estou começando a chamar de objeto. Então, vamos imaginar que essa palavra empréstimo é um objeto. Esse objeto tem um estado. Esse estado é feito por um conjunto de valores que eu vou chamar de atributos. Então, na verdade, quem são esses caras aqui? Esses eu vou começar a chamar de atributos do meu objeto empréstimo. Tudo bem? Eles são os atributos do meu objeto. E o que os atributos fazem? Eles mantêm o estado do objeto. Então, o objeto ele se diferencia dos outros objetos da mesma classe que eu não sei porque tem um certo estado que é mantido pelos atributos. Todo mundo acompanhou a ideia? Bom. Agora, a gente diz assim, mas e se eu quisesse mais de uma instância? Se eu quisesse fazer mais de um? Como é que eu faria mais de um aqui? Alguém pode me dizer? Hã? Eu criei uma outra estrutura empréstimo. Não é isso? Ou eu poderia criar um vetor se eu quisesse. Mas, basicamente, para múltiplos empréstimos, vamos supor que eu quero ter dois empréstimos. Tudo bem? Eu poderia formar empréstimo um, nem assim? E empréstimo dois. Nossa, eu estou conseguindo fazer coisa sem a letra B. Ninguém entendeu a piada? Não? Hã? É porque a letra D do meu teclado não funciona. É por isso que eu mudei o exemplo. Eu não uso mais aquele exemplo do... Porque eu precisava do D no outro exemplo. Não é uma brincadeira. Não é por isso. Mas... Bom, então. Aí, o empréstimo um. Eu gostei mais do jeito do Álvaro que ele fez. Eu gostei mais do jeito que o Álvaro fez. O Álvaro fez melhor que eu. Mas, tudo bem. Parabéns, Álvaro. Eu vou ser obrigado a mudar o meu exemplo para o jeito que o Álvaro fez. Eu vou ser obrigado a fazer isso. A vida é assim. Tudo bem. Eu gostei mais do jeito que ele fez. Ele botou aqui os parâmetros. Então, foi o float S o int N e o float J. E aí, você criou aqui dentro empréstimo. Será que ele deixa eu fazer isso? Deixa, né? Empréstimo. aí, aqui, eu vou jogar todo mundo. S é igual a S Ah, sem razão. Tem que tirar setinha. Porque aqui ele não é ponteiro, né? N é igual a N J é igual a J return um empréstimo. É, na verdade, o que ele fez que eu gostei é que ele montou um empréstimo dentro dessa função e retornou. É como se fosse um construtor. Calma lá, ô, Álvaro, pô, pelo amor de Deus. Você assusta o pessoal assim. Calma lá, vamos devagar. É tipo um construtor, é. Bom. Aí, é spoiler. É, ele fica fazendo spoiler. Então, eu vou dizer que empréstimo 1 Ah, deixa eu botar minúscula, né? Empréstimo 1 é igual a novo empréstimo e aí eu passo 205 e 1 empréstimo empréstimo 2 é igual a novo empréstimo e aí eu boto outros valores. Por exemplo, peguei 500 em 7 parcelas a juros de 2%. Certo? Aqui eu vou botar assim Se empréstimo 1 ponto P for maior que 0 se um dos dois for maior que 0 ou empréstimo 2 ponto P for maior que 0 tudo bem? Se um dos dois for maior que 0 ele continua Tudo bem? Aí eu vou colocar assim olha empréstimo 1 parcela parcela tal é de tal Certo? Só que eu vou colocar um if aqui if empréstimo 1 ponto P porque às vezes ele termina antes, né? Ele vai terminar antes maior que 0 empréstimo 1 parcela tal 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 e e aqui eu vou colocar empréstimo 1 ponto P então ele vai mostrar o empréstimo 1 certo? E aqui ele vai fazer um outro if não dá aquela programação bonita podia ser um vetor etc mas aqui é só para a gente ir o 2 e aqui vai ser empréstimo 2 ponto P certo? E aqui eu vou calcular a próxima parcela do empréstimo 1 e a próxima parcela do empréstimo 2 tudo certo? vamos ver se funciona vazio ó eu não sei porque ele faz isso comigo de vez em quando ó lá ó então ele vai lá ó empréstimo 1 parcela 1 empréstimo 1 parcela 2 ó empréstimo 2 parcela 1 empréstimo 1 parcela 2 tudo bem? aí vocês viram que o empréstimo 1 terminou antes e o empréstimo 2 foi até certo? alguma dúvida em relação a essa solução? não? então a gente está começando a introduzir uma noção de instância não é isso? está tudo resolvido não está tudo resolvido as pessoas sempre querem mais a pergunta é a seguinte eu preciso cada vez né eu tenho funções e aí eu passo um objeto e aí aquela função funciona naquele objeto eu queria ter um jeito de dizer o seguinte olha agora eu quero inverter tudo bem? eu quero inverter o que eu quero fazer agora é o seguinte eu tenho uma variável que é um objeto eu estou chamando de objeto tudo bem? tem instância tudo certo? aí eu não tenho uma eu não coloco assim a variável ponto p o que é empréstimo 1.p? é um atributo não é isso? o que que te dá a entender aqui? que p pertence a empréstimo 1 não é isso que te dá a entender? não é? bom vamos ver quem lembra de estrutura de dados agora se o cara não lembrar disso certo? então a gente vai para a outra parte agora atenção deixa eu dar uma parada aqui para não gravar não é?